E muito bem-vindo ao DM Culinário, eu sou Daiane Matos e eu trouxe pra você hoje essa receita muito fácil com apenas dois ingredientes. Receita bem econômica e rápida também. Quanto mais você come, mais dá vontade de comer, gente. É simplesmente sensacional. Vem comigo aprender! Aqui no liquidificador eu tenho 200ml de água bem quente e vou diluir nessa água dois envelopinhos de gelatina sabor maracujá. Vou bater tudo muito bem agora. O sabor da gelatina é totalmente opcional. Você pode escolher o sabor que você quiser. Se está chegando agora já se inscreve e ativa o sino. Ativando o sino você vai ficar por dentro de todas as receitinhas aqui do canal. Depois da gelatina diluída e batida no liquidificador, estou acrescentando aqui agora 3 caixinhas de creme de leite. Se você está gostando dessa receitinha, já deixa o seu joinha pra eu saber que você está gostando. E trazer mais receitinhas fáceis como esta. O próximo passo é simples agora. É só bater por mais ou menos 4 minutinhos. E o beijo de hoje vai pra Caroline Santos, da cidade Amélia Rodrigues, lá da Bahia. Um beijo pra você, Carol! Se você quiser que eu te cumprimente, coloca aqui nos comentários de que lugar que você está me assistindo. Eu quero cumprimentar você no próximo vídeo. E meus amores, eu estou separando aqui potinhos de 100ml. Onde nós vamos estar transferindo a nossa sobremesa maravilhosa de apenas 2 ingredientes. Olha que bonito que fica. Olha essa cremosidade. Essa sobremesa me rendem 10 potinhos. Se você quiser colocar direto em uma travessa, não tem problema. Agora que eu já preenchi todos os potinhos, eu vou estar levando a geladeira por mais ou menos 1 horinha. Ou até que fique bem firme. Olha que maravilha! Eu tenho certeza que toda a sua família vai gostar. Eu já tirei da geladeira e olha só como ficou. Eu vou pegar um aqui e vou mostrar por dentro. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição do vídeo, se caso você quiser me seguir, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado dessa receitinha. Um grande beijo no coração de vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo! Fica com Deus e até o próximo vídeo!